Só um salvinho pra nós aí rapaziada, mané, hoje o vídeo é diferenciado, mano, do nada que eu surtei aqui, ó, postei lá no Instagram, tá ligado, no perguntas e respondes pro pessoal lá, mano, aproveitar que o Rafael dormia aqui com a manhã cedo, tá ligado, é uma palavra que a gente pode falar, é treino no... Rodograu. Não fala pra última palavra, cara. Ah, corta aí, meu parça. Não pode falar a última palavra, senão é o YouTube, ó. Pronto, dado um treino, sabe o que é treinando, né, mano? E é isso, rapaziada. É o que? Mano, é isso, tá ligado. Vou pegar as perguntas aqui, ó, que o pessoal mandou lá. Mano, foi bagulho e rápido, foi papo de o quê? Foi a conta que eu editei uns vídeos aqui que nós fizemos na quebrada, que nós soltamos aí anteriormente. As perguntas já tá na bala aqui, ó. Já tá na bala, ó. Opa. Entendeu, né? Aí, vamos aí, rapaziada. Mano, eu tô meio gripado aí, não é aquela gripe lá, aquela parada, aquela... Não pode falar também, senão o YouTube, ó... Vai cheio de... É o vírus, parça, é o vírus. Não, nem vírus, senão o YouTube dá ganho, fi. É, mano, o YouTube é cheio de mimimi, mano. Você que quer ser um YouTube aí, mano, se prepara que o bagulho é sinistro, João. De verdade mesmo. Você é louco? Cheio de mimimi, mano. É raridade o vídeo meu monetizar. Você é louco? Não, parça, vamos meter macho aqui do bagulho aqui. Calma, velho. Pergunta, parça. Tá? Como é que é seu nome primeiro? Ah, rapaziada, vocês já conhecem do Grau Rafa, certo? E é isso, mano. Já, já, é de uma cota já aqui na escola. Uma cota, mané. Vai ser... Vai ser presente aí nas redes sociais. Trombei ele no terminal. Eu lembro a primeira vez que eu vi ele, rapaziada. Vamos ver se não tem uma pergunta aqui. Tá, eu lembro a primeira vez que eu vi ele, fui sabe como? Mano. Os caras não deixam, mano. Eu achei que era o... Juro por Deus, mano. Por tudo. Quando ele entrou no terminal, eu falei... Nossa, o Lincoln Daytona. É, porque é igualzinho, né? O Lincoln, é que é igualzinho, né? O Lincoln, é que é igualzinho, né, filho? Aí, quando ele parou, eu falei... Cara, achei que era o Lincoln Daytona. Eu queria tirar uma selfie com ele, tá ligado? Ah, mas ele tirou uma comida, né? Porra, de milianos, rapaziada. Eu trombei esse logo aqui. E se tiver alguma pergunta aqui referente a isso, eu vou estar explicando. O Fernando tá me arrebentando aqui, mano. Vamos ver. Calma na boca, cara. Sim, desculpa pelo cenário aqui, tá ligado? Que, mano, mudei da casa que eu tava. Ali tem ferro de meiota, ali embaixo tem peça do bode que ele jogou. Não, é desmancha. Fala agora, parceiro. Tá me tirando, tá? Você tá vendo aqui no meu canal do YouTube pra me desmerecer, velho. Mas é isso, rapaziada. Vamos pro que importa aí. Se inscreve no canal, deixa o like, se inscreve no canal do parceiro, que eu vou estar presente lá também. E é isso. Tamo junto, acompanha. Ó. Mano, voltando aqui. Já faz a primeira pergunta. Primeira pergunta. Quantos anos vocês aprenderam a dar grau? Fala aí você primeiro, meu parceiro. Quantos anos ou quantos anos demorou pra aprender? Quantos anos vocês aprenderam a dar grau? Puta, parceiro, eu tô com uma dor de barriga. Vamos ver se eu der essa logo, velho. Tô com uma dor de barriga, velho. Meu Deus. Não tá filmando isso não, velho. Não tá, não. É no quarto aí, mano. É no final, truta. Não tem luz, não. Mas já que foi combinado, cara. Mas já que foi combinado. Você jura por Deus? Pode ver que tem trigo aqui. É no final, velho. Ai, você mora, velho. Parem, rapaziada. Um pause aqui e já eu volto. Um pause aqui e já eu volto aqui e já eu volto aqui e já eu volto aqui. Mano, ele cagou ao vivo, mano. Caralho, rapaziada. Vou postar uma foto aqui, ó. Vai aparecer aí agora que eu tirei dele. Não é zoeira, mano. Cagou mesmo de verdade. Não faz, ó. Se liga. Falei pra menina dele. Faz um bolo pra nós, Alfonso. Vai lá comprar os negócios. Nós fomos lá, compramos. Já fizemos um vídeo que foi lá no bairro. É, nós foi dar um grau aí. Nós voltamos e mandamos uma marcha no bolo. Quem tão mesmo? Aí ele tá com dor de barriga também, mano. Não, tava assim. Tava louco, tá? Não, tava não. Cê tá, mano. Cê é louco. Aí vão as perguntas aqui. As polêmicas nós vamos deixar pro final, beleza? Vamos responder nas mais... O que que eu tô falando, mano? Pô, pare de porquista, cara. Porra, tá pegando tudo da hora, mano. Porra, rapaziada. Do nada, mano. Eu tive uma ideia ali como... Eu falo ou não falo? Se eu falo, alguém vai copiar se vê, né, velho? Ah, melhor deixar, né? Melhor deixar quieto. Melhor deixar quieto. Mas eu vou fazer realizar essa bagaceira, mano. Ah, isso aqui, ó. Tu consegue tirar as duas mãos empinando? Não sei se é pra mim, se é pra ele, mas... Eu já consegui na XR, né, lembra? Nem tentei mais depois, rapaziada. Juro pra vocês, mano. Eu falo assim, quando você é manual, mas quando que eu tentei. Se eu tentar, nós conseguimos, tá ligado? Primeiro dia que eu tentei na XR dele aqui, que ele tinha, mano. Eu tava mandando como. Vou deixar a foto pra vocês aí. Nem precisa deixar nada, né? Ah, mano. Todo mundo já sabe, velho. Mas eu vou colocar aí também a dele. Manda os buchinhos, mas... Mas manda, manda, manda mandando. Ah lá. Cadê as leilão que os PM não gostam? Ah, mano, esse papo de bode eu já deixo pra ele, mano. Já passei desse papo de bode ali. Mano, vou contar agora uma história pra vocês aqui de um bode, porque foi referente. Não compre bode, mano. Uma vez, eu no sufoco, tá ligado? Oxi, apareceu logo um YBR, mano. Quantos? YBR, mano. Que ideal, que ideal, velho. O moleque falou que era seu leilão e eu como bestão. Ah, da hora, vamos nesse leilão, tá tranquilo. Peguei o bagulho, mano. Cheguei na minha goma, já furou o pneu. Falei, mano... Quando foi no dia de dia, eu fui olhar as emeração no dia nada. Mandei embora pro 900. Minha moto foi zoogar essas 900 tudo na minha moto. Não compensa, tu, tu não faz isso. Não compensa, rapaziada. Não compensa. Você pode se complicar, pode se lascar. Pode ir até preso, Fih. Já fala aí outra. Ah, você... Você já deu fuga juntos? Ah, mano. Vou deixar a foto aí também. De XRE, sem placa aí. Não, não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, não foi cinco, tá? Pra ser sincero, toda vez que eu estava no Rodolão do Cabo Sul, era uma fuga. Só pra ser sincero. Toda vez. Não foi nem o vento, eu vou estar suave. Sempre foi uma fuga, Fih. Ah, esse aqui, e aí? Esse aqui, mano, do Celeste? Não, nem falo. Celeste e Ramela nas ideias. Ramelo. Qual é o carro dos seus sonhos? Parceiro, tem vários, mano. Mas o que eu acho que o nível, assim, mais par, eu acho que é aquela range rover branca, hein, mano? Uma pretona lacrada. Na minha opinião. Agora também tem o Golfão, tá ligado? Eu acho da hora. GTI, tem que ser o GTI. O GTI, só o Cano, sonho também. Aí tem o quê? Tem o... Ah, não só o... Ah, mano, eu me contento com um pouco, tá ligado, rapaziada? Pra mim, um lancer tava bom. Agora vamos lá. Faz um vídeo... Faz um vídeo agora dando fuga na spin, mano. Ah, esse é um vídeo que ninguém quer fazer, né? Mano, vou falar pra vocês. Eu tô falando agora, não sei se depois pode mudar de ideia, mas se eu fizesse um vídeo hoje dando fuga, eu não postaria. Num papo mesmo, rapaziada. Por quê, mano? Você jogou nas redes sociais, não tem volta, tá ligado? Os caras vão te achar, filha. Os caras vão te achar. Os caras vão salvar o vídeo, entendeu? Vai gravar outro vídeo em cima do seu vídeo. Mano, é uma coisa que nunca vai se apagar. Então, postar uma coisa na... Pega a visão, pega a visão. Pega a visão, mano. Pensa, pensa. Pensa duas vezes. Vamos lá, pra próxima. Como aprender o grau, mano? Como aprender o grau é o seguinte. Você tem que ter dedicação. Não tem o jeito certo. Ah, vai empinando, raspando o pé no chão. Puxa de segunda, puxa de primeira. Não, não tem isso, mano. É o jeito que você se sente melhor, mais confortável, mais confiante, certo? E não desistir, mano. E macha. Tem mais alguma outra dica aí, meu parceiro? Mano, eu vou falar uma coisa pra vocês. Que o que eu passei... Eu demorei um ano pra aprender o grau. Ainda não sei. Tô aprendendo até hoje. Que ninguém não sabe o grau, mano. Sempre vai tomar as rasteiras feias. Mano, alguma coisa que eu falo pra vocês. Quando você tá tentando... Tentando o que você acha que não vai conseguir... Para não, filho. Você vai conseguir, filho. Você vai se surpreender sozinho. Quando eu comecei a evoluir também, esquece, já. No papo. Pega a visão, mano. Não desiste. Tá lá, você vai estar... Direto eu ficava triste. Eu falava, caralho, mano. Não vou aprender esse grau nunca. Tô desenrolando um pouco hoje, mano. Entendeu? Então não desiste, rapaziada. Não desiste. Vamos lá. Qual maior hora vocês teve dificuldade de aprender? Para ser sincero mesmo, o corte e a ralada. Eu sonhava dando ralada, mano. Eu sonhava ralando moto. Mano, já cheguei a chor... Chorando, rapaziada. Mano, já sonhei, acordei chorando. Mano, eu sonhava... Chorando, caralho. No papo, você é louco, eu tinha vontade demais. Achei que eu não queria aprender, filho. Eu sonhava, rapaziada. Eu acordava. Falei, mano, eu vou conseguir, eu vou conseguir. E eu juro para vocês, a mesma sensação que eu tive ralando no meu sonho, é a mesma que eu consegui quando eu consegui a mesma sensação. Acredita, mano? Dove ser nisso. Você foi uma nova difícil. É que eu passo ainda, acho que eu não vou mandar com essa moto que eu estou agora, mas com a XRE, perna cruzada e mão no chão, mano. E você acompanha aí. Mano, tipo, rapaziada, eu consigo mandar, mano. Eu vou falar para vocês que eu não consigo mandar, mas não é uma manobra que está na base, entendeu? Que toda hora eu cruzo a perna e mando a mão no chão. Não é uma manobra. Quando ele mandar, eu acho que ele vai se estabacar no chão, até fecho os olhos. Não, mandei, tá ligado, rapaziada? Já mandei. Mano, vê no Instagram lá, sai do meu Instagram que vocês vão ver. Do Brau Rafa. Entendeu? Mas é uma manobra assim que é, mano, difícil. Ainda mais para eu que sou pequeno, certo é o tamanho do bichão perto de mim, ó. O bichão é grande, mano. Entendeu, rapaziada? Mas é isso, mano. Vamos a próxima aqui. Também está sendo as mais, como fala, mano, as mais complexas. É, porque o Celestino, tá ligado? O Celestino é louco. Celestino já mandou uma coisa aqui que não pode mostrar aqui, que ele é louco. Entendeu? É, exatamente. Tem não só ele, né, mano? Mas vamos responder as mais da hora aqui. A respeito da Rifa, meu parceiro. A Rifa já foi quantos números? 500 e alguma coisa, mano. 550, por aí, tá ligado? Porque eu fiquei, porque eu acho que foi duas ou três semaninhas off. Porque eu tinha ido para a praia, tá ligado? Tirei aquele lazer. E também a mudança aqui que me acabou. Aí quando eu mudei para cá, fiquei sem internet. Aí lascou tudo. Estou voltando agora devagarzinho, aos poucos. Quem quiser o número é Rifa apenas. Concorriu uma Rifa montadinha. Link está na descrição. Entendeu? Mixola tá pelo. Pelo do biscoito. Já conseguiu dar pelé nos puristas e depois de um tempo eles te enquadrarem? Mano, não. Eu já, rapaziada. Eu já, mano. E a sua cara quando você dava para ele era como? Mano, minha cara era de choro. Minha cara... Sério? Não, rapaziada. Agora, papo quente assim, mano. Tipo, minha quebrada não é igual o Pimentas, onde que ele mora, tá ligado? Minha quebrada é a penha, mano. Poucos caras da Grau, poucos caras assombra lá, entendeu? E eu, infelizmente, eu sou um desses poucos, mano. E o que acontece? Por isso você sabe onde que é a minha casa. Porque eles rondam ali a miliano e eu dei pelé nos caras. Os caras foram me buscar na porta de casa. Ficou esperando eu sair, mano. Mas graças a Deus não deu nada. Não me atrasaram. Eu troquei o papo. Só tomei uns colachinhos de leve, de lei, né? Cadê os Grau, Gu? Sou seu fã, Paulinho? Abre a moto. Salvinho aí, ô. Cai, cai. Só que cai, mano. Nossa, vai aprender a andar de moto e tem que ser pergunta quando eu falo. É zoeira, você tá ligado que é zoeira? Levou meu capacete. Faz o Grau suicida. Mano, muda a sua vida dessa louca aí, mano. É outra louca, nem é uma ousadia pra essa louca, mano. É louca. O atendimento foi bom? É o Dave lá da Moto One, mano. Onde nós comprei esse dois dele, criado. Deu atenção da hora, vou recomendar a Moto One. Procura o nome dele, Dave. É Dave. Dave, procura ele, mano. Que dá atenção da hora. E se falar que foi por mim, tem um desconto da hora também, entendeu? Se eu falar, veio por mim, não vai arrumar nada, mas... Fala que foi, veio por Paulinho e pelo Rafa. Já era. Vai arrumar um desconto mais ainda. Onde comprou o LS2? Na Moto One. Ou o Dave. Passa na praça dando fuga nos GCM. Não, eu acho que ele tava lá na praça, tenho quase certeza, viado. Tenho quase certeza. É, então, mano. Nós acabou de passar lá, só que nós tava com as placas tampadas, mas sem fuga. Nós não precisamos, mas nós ia dar fuga também se precisasse, porque... Tá ligado? Parar é só atraso, fio. Vamos ver. Salva nós aí, papai. Onde tá dando pra atirar a uns graus? Acho que é pra dar uns graus. Vou falar pra vocês. Lugar nenhum, fio. Só na rua, respeitando o pedestre. Mete macha no grau, fio. Respeitando os pedrestres. Tampa a placa. Se trombar, é fuga. Infelizmente, você tá indo pro rhodorão, você tá indo pro lugar. Não, cara, você vai participar de se incentivando os caras. Não, não precisa. Você tá indo pro rhodorão, você tá indo pro lugar, os caras tá ubicando e atrasando o nosso lado. É, mas dá uma olhada com cuidado, vai. Pra não falar que nós não se preocupar com você. Você é louco, os caras não querem liberar um espaço pra nós, é na rua mesmo. É, mas não tem lugar. Vocês estavam de peão na praça com a placa tampada. Toma, não, falei. Aí, ó, não é mentira. Não é mentira, aí, ó. Calma, deixa eu clicar aqui pra focar. Foca. Não vai focar, não. Ai, focou, focou. Vai. É, mano, nós tava no giro louco aí, nós gravamos uns vídeos, mano. Mano, não trombeimos nada aqui, bora lá, tava uma uva. Tava. Vai ter vídeo de Natal com a BMAXC só o cano e só o cano. Não, você já pensou? Não sei se você quebrou, se você quebrou ela, ele estrala, mas aqui é só o cano. Ah, lá estrala, vai estrala. Tá estrala no Natalzão? Tá estrala, mas eu não... Acho que eu não vou estar presente, não, porque... Não, é o seguinte, mano, eu me descontrolo no Natal, eu quero estar longe da febrada. Meu irmão, filho, porque o dia todo dia não tá passado na rua. Já foi pego pelos policiais dando grau? Manda um salve. Putz, mano. Ah, já manda um salve pro mano aqui, ó. Só um salve, eu passei com a 11, 11. Mano, até doeu o coração aqui agora, porque foi o pior dia da minha vida, rapaziada. Ele com essa cara de bobo aí, mano, pensa que esse cara não fez com ele. Passei, mandei um grau lá na ciclovia, tá ligado? Tava até gravando. Na hora que eu baixei a moto, filho, olhei pro lado, duas motinhas brancas. Passa, vai chover, mano. Desacreditei, mano, desacreditei, rapaziada. Falei, não, vou parar, vou esperar os caras passarem, os caras vão estar tranquilos, porque já trombeu os caras lá outra vez, os caras passam suave. Você é louco, rapaziada. Quando os caras vinham, filho, os caras não brecou, os caras sacaram a peça assim, ó. Deixou a moto indo embalo. Quando a moto chegou perto de mim, assim, ó, e parou a moto que ele tava, deu uma... como é que você fala? Uma moqueta, deu uma moqueta. A ponta da pistola, assim, ó, na minha cara, mano. Já mandou tirar uma capacete. Eu falei, nossa, vou morrer agora. Sozinho lá, lá isolado. Sozinho, rapaziada, tava sozinho. Mano, quando ele for, tiro o capacete. Falei, sério, louco, vou tomar uma na lata aqui e vou desmaiar. Pais, sério. Aí eles pediu me habilita, tá ligado? Deu minha habilitação, os caras falaram, já rasga, filho, a provisória. Falei, sério, louco, já comecei a chorar, filho. Já falei o quê? Não, senhor, por favor, os habilitação pra trabalhar, tenho um filho, passo a vir tirar um lazer. Mano, os caras já pericou na minha, mano. Mas, ó, sem muita explicação pra o vídeo não ficar longo. Já tá longo. Mas é isso. Se você esquecer mais dessa história aqui, ó, só dá um salve aí que eu vou explicar do começo ao fim. Ainda vou fazer simulações pra vocês, entendeu? Pra sua pergunta aí, velho. Ô, você nem deixou falar. É, você já fez isso? Não, já, já, mas já. Os caras já me pegou no suicida. Falou uma parma, mas graças a Deus. Eu não sabia disso, eu. Foi, mano. Foi, os caras falaram assim, você não vai esquecer de mim por dois anos, mano. Eu falei, putz, os caras vão me arrebentar de multa, mano. Graças a bom Deus, não sei se tocou na consciência a Deus, ou ele teve dó, ou quis só dar um gelo. Que nem eu, mano. Eu acho que eu chorei no modo de dizer, rapaziada. Eu não chorei, discurri lágrima, não. Se eu chorasse, eu falava aqui sem medo, mano. Eu não tô nem aí. O que vão falar, o que não vão falar. Porque eu não lipo essas paradas, não. Mas eu não chorei, mano. Chorei o que eu falei. É que, mano, na lábia, tá ligado? Falei, não, senhor. Por favor, mano. Os habitantes vão pra trabalhar. Eu falei, mano, não, senhor. Eu falei da mesma forma. Esse vídeo vai ficar longão. Falei, não, mano. Você acha que eu sou seu irmão, caralho? Não pode falar o resto. Eu, mano, já fiquei em choque. Enfim, quem já sabe, deixa um like aí. Fala que quer saber dessa fuga que eu falo depois. Com quantos anos compara a sua primeira moto? Eu peguei a minha ontem. Zera que fala, né? Parabéns, parceiro. Só progresso, mano. Parabéns mesmo, de verdade. Mano, eu peguei minha primeira moto, eu tinha acho que 10, 12 anos mesmo. Eu também, mano. Meu pai me deu a minha primeira moto com 11 anos. Não tenho vergonha de falar, não. Ele que me deu e ele que me incentivou. Seu pai? Meu pai, mano. Meu pai não me deu mais. Eu tomei. Você tomou dele? É. Calma sua parada, parceiro. Por isso que apoia pra caramba quando eu era pequeno. Não, não. Mas depois ele fez eu pagar. Ele falou, não, eu vou te dar uma merreca, mas você vai ter que pagar o resto. Aí eu tive que me virar pra pagar pra ele. Mas tá ligado. Puta, essa próxima é da hora, ó, co. Não esqueça do vídeo que o Rafa raspou sua X aí e você ficou bravão. Manda um salve. Já manda um salve pro brother. Pra quem não sabe, não fiquei triste. Aí, mano, salve pro brother aí, logo. Vamos não salve ele. Só salve o Pereira e o Uri46 aí, ó. Tamo junto, velho. Tamo junto. Mano, naquele vídeo lá, eu vou falar pra vocês. Eu não fiquei bravo de verdade. Mano, foi mais pra zoar com a cara dele. Mano, eu vou falar pra vocês aqui. Eu não gosto de emprestar minha moto pra ninguém, tá ligado? Mas não me apego, mano. Só pra me vender, eu vendo. Meu medo é o quê, rapaziada? É a pessoa... Deus me livre, pega a moto emprestada, sai, cai. Mano, não me leva mal, mano. Eu não vou ter dinheiro pra arrumar a moto. Eu tenho a moto, mas eu não tenho muita condição de manter. No papo mesmo, só o básico do básico. E aí, filho, já sabe, vai me complicar. Vou ficar sem andar de moto. E eu prefiro, mano, não arrumar confusão. Porque você tá ligado o rolo que deu do Wesley Lemão? Que tem umas condições. E eu que sou pobre, filho. Pobre louco. Cê é louco, hein? É, rapaziada. Deu, tem umas raspadas. Tipo... Mano, eu não sabia que... Eu não sabia qual que era a reação dele. Porque ele tinha um proizão. Aí, mano, o senhor tem uma XRE. É isso mesmo, ele acompanhou. Mano, eu não sou um cara que gosta de pegar a moto e prestar a dos outros. Quem me conhece tá ligado, mano. Os caras, ô, pega a moto lá, eu não vou, eu não vou. Aí, eu falei, mano, esse dia eu falei, mano, deixa eu dar uns graus pra sua motinha. A motinha dele era zero, mano. Tava com o quê? Uns 5 mil rodadas. Você é louco? Eu peguei ela por 3 mil. Tava com... 3 mil, 3 e quase 4. Mano, a motinha 3 mil rodada. Eu falei, meu, deixa eu dar um grau nessa motinha, zero, zero. A minha era montadinha. Aí, eu dei uns graus. Deu umas enxavadas, mano. Já vi bichão como? Ô, mano, papo e caralho, tá estranho. Aí, nós chegou, mas tipo, era tudo zoeira, rapaziada. Isso aí, mano, nós não liga pra esses negócios, não, sabe, mano? Que... Uau, deixa a traseirinha que nós rala direto, não vai ligar pra quê, truta. Ah, e vocês gostaram desse tipo de vídeo? Vocês gostaram? Já deixa o like, mano. Já deixa o like, inscreve no canal. Deixa o like. Se inscreve no canal do parceiro também, que não é só grau, mano. Não esquece, não, mano. Descreva nosso canal. Ainda tem umas aqui, ó. Mas o vídeo já tá muito longo, mano. Já tá longo. E outra, a gente vai responder as mais polêmicas, se vocês gostarem, né, mano? A gente separou algumas daqui. Meu Deus, vai lá, as polêmicas, vai lá. Você quer mandar já agora? Não, no próximo vídeo, se a rapaziada gostar, mano. É, próximo vídeo eu mando, mano, se vocês gostaram. Então, no canal dele. Se inscreve no canal dele lá, que pode sair no canal dele. Não sei, não tô falando nada, pode ser que saia lá. Senta, rapaziada, fica com Deus aí. Faz o seguinte, rapaziada, esse vídeo ficou longo aqui no meu canal. Não vai continuar aqui, eu vou postar no canal dele lá. Agora eu vou tomar uma ducha ali, moleque. É isso, vou postar o restante desse vídeo aqui no canal dele lá pra fortalecer ele. Tamo junto, é nóis. Só polêmica, viu? Mano, é nóis. Mil graus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.